Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube para mais uma questãozinha em direito do trabalho, treinar, conhecer a banca, é uma estratégia fantástica, você já sabe disso, para você conseguir os 11 pontos no exame de ordem, já digo e repito, 6 pontos em direito do trabalho, 5 pontos em processo de trabalho, fecha comigo, fecha com o RR que eu vou te ajudar. Vamos lá então, sem delongas, diretaço para a nossa questãozinha que diz assim. Vera Lúcia tem 17 anos e foi contratada como atendente em uma loja de conveniência, trabalhando em escala 12 por 36, ou seja, 12 horas trabalhadas, seguidas a 36 horas ininterruptas de descanso, no horário das 19 às 17, com pausa alimentar de 1 hora. Essa escala é prevista no acordo coletivo, assinado pela loja com sindicatos de classe em vigor. A empregada teve a CTPS assinada e tem como atribuições auxiliar os clientes, receber o pagamento das compras e dar o troco quando necessário. Diante do quadro apresentado das normas legais, assinale a afirmativa correta. Muito bem, primeira coisa que ele tenta aqui deixar muito claro é destacar que a Vera Lúcia ela é menor, então estamos diante de um trabalho adolescente, do adolescente, porque ela tem 17 anos de idade. Fala em jornada 12 por 36, fala que isso foi pactuado por norma coletiva, fala do horário 19 às 7 horas da manhã, enfim, e deixa muito claro no finalzinho quais são as funções que a menor que a Vera Lúcia exerce na empresa. Isso claramente é para mostrar, para demonstrar que ela exerce uma atividade lícita. Pois bem, primeira observação, primeira questão aqui, porque eu não vim só da gabarito e sim a gente conversar, trocar um pouco uma ideia. Veja, quando que eu posso ser empregado? Reformulando a pergunta, com que idade, a partir de qual idade eu posso ser empregado ou redido pela CLT? Diz a Constituição Federal que é a partir dos 16 anos de idade. Então, a partir dos 16 anos de idade eu posso ter a condição de empregado. Agora, cuidado, eu só não posso trabalhar em período noturno, atividade insalubre ou perigosa. Isso só quando eu completar os 18 anos de idade, só quando eu tiver a capacidade trabalhista plena. Muito bem, agora nós temos uma exceção no próprio artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, em relação ao aprendiz. Porque, embora o dispositivo fale que eu posso ser empregado a partir dos 16 anos de idade, ele traz como exceção a possibilidade de aprendiz a partir dos 14 anos de idade. O aprendiz, que é um contrato por prazo determinado, um contrato formal, aí fica para uma outra dica, para uma outra questão que a gente vem a trabalhar aqui juntos no canal do YouTube. Bom, muito bem. Diante disso, eu acabei de falar que Vera não pode trabalhar em atividade, o menor em geral, né? Em atividade insalubre, perigosa ou no período noturno. Eu não tenho nenhuma informação aqui que ela trabalhe com atividade insalubre ou perigosa, mas tem a informação, volta lá, que ela labora das 19 às 7 horas da manhã. Ora, o período noturno, o trabalho noturno para o empregado urbano, você precisa recordar, ele começa das 22 horas de um dia e vai até as 5 horas do dia seguinte. Então, esse é o período noturno, das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Então, se ela labora das 19 às 7, veja, 19 horas ainda é de dia, é diurno. Então, 19, 20, 21, não é computado. A partir das 22 horas, por isso que a Vera está até no trabalho misto, né? Das 22 horas até as 7 horas, porque está prorrogando, seria o período atividade noturna dela. Só que ela tem 17 anos de idade, doutores. Então, não pode. Estamos diante de um trabalho ilícito? Não. Não estamos diante de um trabalho ilícito, porque não tem nenhuma atividade criminosa exercida pela Vera, como informação aqui na questão. Vera não trabalha para o tráfico de drogas, Vera não trabalha como apontador do jogo do bicho, nada disso, nada disso. O que nós temos é que Vera atende cliente, recebe pagamento, então, é totalmente atividade lista. A atividade é lista, mas o trabalho da Vera é um trabalho proibido, porque menor não pode laborar no período noturno. Então, ela deve ser afastada deste labor, deste horário, e ir para um labor diurno. Agora, mesmo assim, ela não pode ser duplamente prejudicada, e ela vai receber, sim, todos os adicionais de insalubridade. Só aqui uma informação adicional para vocês, para a gente comentar bastante. Bom, vamos então buscar aí o nosso gabaritão. Vamos lá, vamos para o nosso gabarito. Vamos procurar ele. A letra A diz assim, diante do quadro apresentado das normas legais, assinale a correta. Letra A. A hipótese trata de um trabalho proibido? Perfeito, acabei de falar. Não é um trabalho ilícito, porque não tem nenhum tipo penal, nenhuma conduta criminosa da Vera, mas sim, o trabalho é proibido. Vamos ver as demais. O contrato é plenamente válido? Não. Plenamente válido ele não é. A situação retrata cada atividade como objeto ilícito? Não. O objeto não é ilícito, o objeto é lícito. Letra D. Por ter 17 anos, Vera Lúcia fica impedida de trabalhar em escala 12 por 36, devendo ser alterada a jornada. Não. Não tem nenhuma vidação do menor não poder trabalhar na jornada 12 por 36. O que não pode é pegar o período noturno. Isso aqui não pode, tá? Previsão, gabarito letra A, artigo 7º, inciso 33 da nossa Constituição Federal. E eu já vou de cara pra dica pra você lembrar na hora da prova. Então, o trabalho permitido pelo artigo 7º, vou colocar aqui, ó, inciso 33 da nossa Constituição Federal, a partir dos 16 anos de idade, exceto, ou seja, só não pode, o trabalho em atividade noturno, vou botar o trabalho noturno, insalubre, noturno, insalubre e perigoso. Então, o que não pode é o NIP. Menor não trabalha no NIP. Atividade noturna, insalubre ou perigosa. Isso que não pode, tá? Fica aí uma super, uma grande dica pra você com essa questão. Ok? Pois bem, direito do trabalho tem muitos detalhes, sem sombra de dúvida. Então, já vou aproveitar e te convidar. Você que quer passar por todos os institutos, você que quer fazer um apanhado geral nessa disciplina, que vai ser muito importante no seu próximo concurso, no exame da ordem, enfim. Vou te convidar pro nosso Começando do Zero 2021. O curso já está no ar, primeiras aulas já estão postadas. Então, você é meu convidado de honra pro nosso Começando do Zero, Direito do Trabalho, edição 2021. É curso inédito, não tem aproveitamento de vídeo, não tem nada a ver Começando do Zero 2020, é um curso novo. A gente tem nosso grupo exclusivo no Telegram, você tem certificado, você tem material PDF pra se acompanhar, você tem uma central de dúvidas direto comigo. Eu não delego, eu mesmo vou tirar a sua dúvida, então vem pra gente, porque já está no ar, Começando do Zero 2021. Aonde, Renzete? Lá na minha plataforma, aprenda.com.br barra Rogério Renzete. Aprenda.com.br barra Rogério Renzete. Vou ficar te esperando e eu volto no nosso canal a qualquer momento com mais uma super dica, mais um vídeo, mais uma questão, mais uma pegadinha. Então já ativa aqui a sua campainha, se você não está inscrito, se inscreve no canal. E se você gostou, lógico, dá um like aqui e sugere um tema sempre, porque esse aqui é um espaço mega democrático. Bons estudos, sempre avante e nunca se esqueçam, é claro, trabalho não dá trabalho. Tchau!